Está gravando já faz dois minutos Obrigado Vamos, Nicolás! Lateralmente, eu não entendi o grito. Ei, Nicolás! Vamos, Joel! Good! Did it! Did it! Vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Tira o Junior! Tira o Junior! Tira o Junior! Ei, hein! Aplausos 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 Jorge! 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 Foi o gol! Ajuda o Jorge! Aprende! Posse de bola tá mais aqui, né? Só tem que aprender a chutar, pessoal. Fale! 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 Come on, Jorge! Use your body! Use your body! There we go! Put your body in front of it! Put your body in front of it! Go! Jorge! 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 It was good, it was good. At least he shot a ball. Almost. Got it, got it, got it. Pass it, pass it, pass it! Go! Come on, Efrain! Come on, Efrain! Come on, Nicolas! Come on, Nicolas! Come on, Manuel! Come on! Go in, go in! Take the shot! Nice! Ooh! Come on, rebound it! Come on, Efrain! Offside! Offside! And pressure right there! Pressure right there! Come on, Manuel! Vamos, pass! Got it, Jorge! Come on, Jorge! Come on, Jorge! Go! Nice! Jorge, Jorge! Come on, Efrain! See you! Good! Okay! Good! Vamos, Jorge! What's the party, Fabian? What's the party, Fabian? So... Oh, I don't like that. Efrain could go out with your sister... Efrain could go out with your sister... Eu pensei que ele é muito bom. Você pode ver que ele é muito relaxado. Ele não consegue fracar as pessoas. Ele não consegue fracar. Ele não consegue fracar isso. Isso não é isso, não é isso, não é isso, não é isso. O que você acha que é o Hockey? O que você acha que o Hockey é o Hockey? O que você acha que é o Hockey? O que você acha que o Hockey? Era tão importante,! Elecora! O que é isso? 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 Não, 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 não. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau 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 Tchau, tchau 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 Obrigado. Man, I'm almost sick in here. Almost fell right now. Nice. Nice pass. Nice. Kiki Marcos! You found food? Nicola! You found food? Angel! You did a little bit of that look. Come on, Efren. Come on, Efren. Come on. Come on, Efren. Nice! Yeah! Come on, Efren! Come on, Efren! Kiki Marcos! 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 Stay with me now! Stay here! Stay here! Stay with me now! Good job, Nicolas! Good job! Ele está indo bem. É, ele só está chutando muito aberto. Só está chutando muito aberto ainda. O mesmo menino, chutou duas vezes assim. Vamos, Angelo! Vamos, Angelo! Marcos, vamos, Marcos! Aí, Angelo! Take the job! O que quer? 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 Joel. Olha, olha! Right there! Nicolás! Nicolás! Ve um pouco! Aí! Aí! Listo, Efraín! Listo, Efraín! Man! Vamos, maco! Vamos! 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 O Bairro, para mimar o outro lado? Aí, aí! Aí, aí! Aí! Tudo job! Tudo job! Columaco! Que no bate, que no bate, Juan! Tá aí! Good! Não é assim. их�ou! Jueira, Jueira! F certeza! Ei, out! Jueira! Jueira! Out! Jueira! . . . Que bom jogado, hein? Vamos, Efraim! Ei, Efraim! Vamos, Efraim! Vamos, Efraim! Vamos, 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 Efraim! 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 Não há problema! Efraim! Que não passe, mami! Que não passe! Tu pode com ele! Déjalo, déjalo, déjalo! Déjalo! Porque também é meio pampo, hein? E aí, e aí! Party! 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 Gameplay! Party no Greens? Party no Greens? Claro! ீ! Mais uma , mais uma... Como uma, mais uma... taking it out. Mano? hação! Vem, Fabián. Vem, Fabián! Faz bem, faz bem, faz bem! Não me enura. Vem, agindo! Ok, 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 ok. O que você está aqui morando? Eu! Me никolai, não tanto, não tanto! Vem antes, Angel! Como sempre. Eu acho que não poderia correr até a parte dos tais, porque eu vou ficar cansado. Vamos, vamos! Que é o Junior! Pass! Pass! Cifre! Gol! Cifre! 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 Se inscreva no canal e ative a volta... A vitória! Viena! Viena, Júlia! Ei, gente! O que é isso? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é? 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 O um um o Profe! 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 Nicolás, aí ele neto, sim, pôr! Vamos, Nicolás! Vamos, Nicolás! Tocale, tocale! Passe! Ei, Jaret, Jaret! Adelanta! Dale, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Aí! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, Nicolás! Vamos, Nicolás! Vamos, Nicolás! Vamos, Nicolás! Vamos, Nicolás! Aqui, governador, perroca, Renan! Tem um Jaret que me deixa passar... Tem um Jaret.. Tem e... Tem... Obrigado. 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 Ajuda ali um pouquinho. Meio, Marco. Dentro. Cadê o Mairon? Aqui não. Marca aí dentro. Para dentro ali, Mairon. Para dentro ali, Mairon. Para dentro. Para dentro. Comechá. Oh, Nicolás! Comechá, Nicolás! Oh, Nicolás! Ayúdalooo! Ah, vão! all Ch ideias! Que você iau... É tudo só a f е Gee! Home! Comechá! Gostei! Play aí! . 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 O que é isso? Voca muito bem! Pôgalo para fora papá. Vámono, vámono! Vámono, vámono, vámono! É uma coisa com força! Vámono, vámono, vámono! Vámono, vámono, vámono. Vámono, vámono! Vámono, vámono! Vamos Coristias, vocês podem! Não se pode! Não esperam! Marco! Dá-lhe em direto! Fuerte, forte! Moxia, atrás dele, marca! Marca, atrás dele! Vamos, papá! Aplausos 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 Opa, cad o Mairo? Cad o Mairo? Cad o Mairo? O Mairo foi embora Porque ela não pode entrar com cachorro Vai vai embora Vai levar Vamo Angelo! Vamo Angelo! Vamo Angelo! Angelo desperta, homem! öyle v Club pra ocupar, compara! Vamo Angelo, háblense! Vamo Angelo, imagino um pouquinho mais! Nukem ninguém em cada um. Vamos! Vamos! Toca! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Sobre lá! Amém? Onde você está? Onde você está? Ok Graça! Graça! Onde você está? Regresa! Regresa! I didn't even see you there! I thought you were a kid Graça! Oh boy Eu estou! Eu estou! Obrigada! Onde você está? Bem, Fabián! Vamos! Aí Junior! Aí já não vai mais! Aí tá bem! Rápido! Rápido! Bárrate! Júnior! 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 Dá outra! Obre! Viva! 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 Vocês não tem doleiro, né? Tem que arranjar um. Os caras fazem, a gente faz. Se eu tivesse goleiro não ia fazer nenhum. Até agora. Você quer tirar um zoom? É isso que ele faz. Eu não quero. Ele não quer. Viva! 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 É isso que daí vai! Viva! Viva! Júnior! Júnior! Minha mão, cara, tá gelada, precisa de uma lua pra ficar assim. Aquele outro subente não pode entrar com o cachorro aqui. Mas chamou o Mario pra vir aqui com você? Ele foi levar agora o cachorro lá de volta, sei lá. Regresa, regresa, regresa. Ape, chua. Lucía, Lucía, Lucía. 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 Bien, Lucía, bien, Lucía. Efrã? 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 Vai, vai, vai! Boa job, Jorge! Sato, pega a câmera aqui, ligue aí pra mim. Tô 4 minutos, vou deixar já hand held aqui daqui a pouco. Vou deixar aqui na mão. Eu vou começar a filmar na mão daqui a pouco e esquecer isso aqui. Aí, Grecia, aí, Grecia, aí, Grecia! Tiago lá, bolso! Leite, 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 me fuerte! Estou! Estou, está, 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 está! WOOOOH! UUH! Que bom! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 O que é outro? Eu não sei ter your best buddy. Eu hate that kid. Eu hate him. Eu hate him. Obrigado. Obrigado. Obrigado, obrigado. Vamos, Graças! O que é isso? 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 O que é isso?